Fala rapaziada, beleza? Bom, hoje eu quero fazer um vídeo mostrando e falando um pouco sobre o pneu que eu uso na minha moto que é o Michelin Pilot Road 5 eu quero mostrar algumas coisas, falar sobre alguns detalhes dele então eu vou mostrar pra vocês aqui esse pneu, ele tá indo pra 9.500 km ele acabou, ó, dá pra ver que ele acabou de chegar no CWI na verdade ele teria ainda bastante borracha pra rodar mas se a polícia quiser ela me para e prende a moto, né? porque já nivelou no CWI uma coisa que eu gostei bastante do Michelin é o seguinte esse pneu aqui, o Michelin Pilot Road 5, ele é bicomposto, né? ele tem, nas extremidades ele tem um composto mais macio, falando a grosso modo esse composto mais macio, ele esquenta mais rápido e gruda mais e esse composto do meio, ele é teoricamente mais duro e demora um pouquinho mais pra esquentar porém ele gasta menos ele é um composto feito pra tu rodar na estrada e sem gastar tanto pneu ele é um pneu pra um uso mais misto, né? porém, cara, ele é um dos melhores custos-benefícios que tu tem no mercado esse pneu aqui é um dos melhores custos-benefícios que tu tem porque ele é um pneu que dura bastante ele é um pneu que serve pra fazer curva e ele é um pneu que, assim, é ok por exemplo, esse meu pneu aqui com 9.500 km cara, eu consigo andar com ele com segurança ainda, né? ele é um pneu pra chuva ele é um pneu que anda muito bem na chuva e mesmo aqui, ó, chegou no TWI, ele ainda anda com segurança, né? vou mostrar pra vocês o resultado aqui, ó vai dar pra ver um pouquinho mais, eu acho aqui, ó, aqui tem a divisão do composto e aqui, como eu ando bastante em serra, né? ele marcou bem aqui, ó, ele esquenta bastante e ele marcou bem tu calibrando ele legal, cara ele vira um pneu, assim, ó, muito bom dá pra tu fazer um track day com ele claro que a linha Power da Michelin ela é mais indicada, né? pro uso mais racing mas eu vou dizer assim, ó tu tá... tu não quer botar um pneu muito caro na moto ou um pneu que vai comer muito rápido esse pneu aqui é uma ótima opção ele tá indo pra 10.000 km e eu dei uma vacilada com ele, cara no início ele duraria bem mais, na verdade se eu não usasse a moto na cidade eu faço dois deslocamentos por semana na cidade ando aí mais ou menos cada dia que eu saio eu ando aí mais ou menos uns 20 e poucos 25 km mais ou menos e o que acontecia? na cidade eu tava botando 32 libras pra esse pneu é muito pouco e aí gastou muito porque tem muito arranque para, né? e nesse arranque para gasta muito o pneu então foi um erro que eu cometi eu deveria usar aí 38, 40 pra ele não comer tanto na cidade, né? e aí quando eu fosse fazer as curvas fosse andar na serra, fazer um track day daí eu diminuiria um pouco essa calibragem esse pneu ele teve um furo logo que eu peguei com 500 km o pneu furou e aí eu fiz a vulcanização nele, né? e cara a vulcanização é acho que é o melhor procedimento que tem para remendo de pneu de moto, né? porque é um procedimento eu acho que é o mais confiável tem o macarrão também que a galera usa na estrada e tal que salva muito mas eu preferi fazer a vulcanização porque eu acho mais seguro e cara andei esses quase 10 mil km e nunca deu nada quando eu fiz nem aparente ficou então assim eu super recomendo esse procedimento caso dê algum problema, né? no pneu eu não recomendo fazer aqueles remendos convencional e nem o macarrão se tu tiver a possibilidade de fazer a vulcanização faz a vulcanização mas mas como vocês podem ver aí tá indo pra 10 mil km quem tem moto de média cilindrada sabe que 10 mil km é bastante pra um pneu eu tô falando assim, né galera 10 mil km é bastante pra um pneu um pneu decente não vamos falar de Pilot Road 2 porque, cara o Pilot Road 2 eu acho que é o pneu mais vendido da história da Michelin tem uma galera que ama ele porque coloca numa 600 e ele dura 20, 30 mil km só que, cara ele não é um pneu não é um pneu bom não é um pneu recomendado pra fazer curva ele não é um pneu que esquenta bastante ele não é um pneu que gruda bem tu pode, cara pode falar que eu já fiz track day com ele beleza mas ele não é um pneu bom eu já fiz um track day com um Sport Comp da Pirelli que vem no Interceptor mas não é um pneu bom tu sabe que não é que demora pra esquentar é um pneu que não não adere o suficiente, né? então assim comparando com os pneus assim do mercado eu acho o mínimo o mínimo aceitável pra botar numa moto que tu vai pegar uma serra que tu vai dar uma acelerada o Pilot Road 5 na próxima vez que eu vou colocar o próximo pneu que eu vou colocar eu pretendo colocar um Power 5 que é um pouquinho superior porém ele gasta um pouco mais rápido, né? só eu não sei se agora eu pretendia agora colocar o Pilot Road 5 na traseira pra manter os dois iguais porque a dianteira ele tá zero olha só cara, tá zero tá assim, ó muito as ranhuras ainda tão muito pra dentro tem muita borracha pra queimar ainda aqui tipo cara, ainda é um pneu novo olha só não sei se o vídeo vai pegar tão bem mas cara o pneu tá zero tá como se eu tivesse como se eu tivesse recém colocado ele, sabe? eu ainda pretendo colocar na traseira o Road 5 porém o Road 5 tá bem difícil de encontrar na internet eu não tô encontrando eu vou tentar meio que eu vou ser obrigado a colocar o Power 5 que é tipo assim o Power 5 é tipo bom de entrada da Michelin, sabe? esse aqui é um Road, né? o Power é um pneu com uma pegada mais pra ser mais racing só que o bem de entrada também o ideal é colocar o melhor pneu na frente, né? porque a frente é um pouco mais complicado assim e tal de tu de tu perder a frente mas se eu não tiver opção eu vou acabar colocando o Power 5 atrás e aí vai ser o que vai ter, né? mas assim se tu anda bastante em cidade ou estrada cara, eu super recomendo esse pneu coloca uma uma libragem um pouco mais alta que ele não vai ficar quadrado rápido ele não vai gastar tanto se tu colocar uma libragem um pouco mais alta ele vai esquentar menos e cara seguramente aí ele vai ele vai durar uns os 10 mil, tá? eu tenho um amigo que tem uma MT-07 que o dele se não me engano tá indo pra 12 mil traseiro já acabou agora, né? mas cara ele chegou a fazer uma viagem pra Curitiba e aí tipo o pneu ainda tá usável então assim esse pneu o Road 5 cara melhor dos mundos assim pra quem quer uma pilotagem um pouco mais segura e que não vá tão rápido, né? mas é isso segurizado esse é o vídeo Michelin Pilot Road 5 eu super recomendo aí beleza? é nóis eu super recomendo